Boa noite gente galera Ornamentação natalina da minha cidade É a mesma do ano passado Só mudou, simplesmente mudou só as cores Voltaram cores duplas E não teve nenhuma mudança De maneira nenhuma na ornamentação Não teve mudança nenhuma na ornamentação Nenhuma mesmo, nada A árvore, aquela árvore é a mesma ainda No ano passado não teve mudança de nada Não foi colocado nada diferente Bom gente, mostrando rapidamente assim esse conteúdo Eu me chamo no Nongo Falo diretamente da cidade de Marco Para todo mundo Para todo mundo E aqui com o canal TV no Nongo É isso mesmo Arroba TV no Nongo Diretamente na cidade de Marco Mostrando a ornamentação natalina Que foi feita, que foi elaborada Aqui na cidade, na praça, né Na praça, na praça Na praça do Na praça da matriz, né Na praça da igreja São Manuel Não foi feito nada assim de especial Só a árvore mesmo aí Como vocês estão vendo Nada, nada, nada Para esse ano Bom, mas mesmo assim Peço a todos vocês que se inscrevam no canal Ativem o sininho E compartilhem para o mundo, né Eu acho lindo aquele ponto ali Toda a vida achei bonito Até porque eu gosto muito Gosto muito de plantas Lindo, lindo, lindo Como eu estava falando Peço a todos vocês que Ativem o sininho Deixem o seu like Compartilhem para o mundo inteiro Arroba TV no Nongo Diretamente da cidade de Marco Arroba TV no Nongo